Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão entre um carro e uma motocicleta no centro de Tijucas. De acordo com o corpo de bombeiros, a vítima encontrava-se sentada, consciente e orientada, já sem o capacete e referia dor na região esquerda do corpo. O homem foi conduzido ao Hospital São José.